Ações conhecidas aí na imprensa, de Márcio de Ferreira, Daniel Dantas, Toninho da Barcelona, Abadir, por aí vai. Então a gente vai estar conversando agora para quem está aqui presente, quem estiver em casa, aqui no palco principal. Vamos debater um pouco de segurança na rede, que é, de certa forma, uma mesa irmã da primeira, que foi sobre o marco civil, que acabou agora há pouco. Quer fazer a abertura? Também o deputado Paulo Teixeira, curador aí. Bom, eu quero cumprimentar a todos, agradecer esse evento que está sendo transmitido pela internet e agradecer também os nossos debatedores. O objetivo desse painel é discutir segurança na rede. Inicialmente, esse debate tem grande importância neste momento, tendo em vista a denúncia da prática de espionagem feita por um órgão do governo americano, a NSA, National Security Agency, que as denúncias demonstraram que eles estavam espionando em larga escala. Inicialmente, a denúncia da espionagem do governo brasileiro, dos e-mails da presidente da república, e depois se viu que eles espionaram vários governos. Espionaram o governo francês, o governo alemão, enfim, uma espionagem em larga escala, o que gerou uma enorme insegurança em relação ao uso da internet, tendo em vista que essa espionagem é praticada por um governo mais poderoso do mundo. E, inicialmente, esse tema precisa ser tratado do ponto de vista de uma governança da internet, uma governança mundial, que garanta a todo cidadão que ele não seja espionado. Como se disse aqui no painel anterior, tem no mundo alguns fantasmas que acabam, entre aspas, justificando aqueles que praticam a espionagem. O primeiro fantasma é do terrorismo, a partir de 2001. Sendo que hoje não há mais qualquer ameaça desse tipo, evidentemente, os governos têm que se assegurar, mas não desta forma. E essa espionagem não tinha esse caráter também. O caráter que se descobriu ao longo das denúncias é que essa espionagem tem também um caráter comercial. Os Estados Unidos têm, a partir de seus interesses comerciais, espionado vários países. Então, como é que nós garantimos uma governança na internet que impeça que governos pratiquem o que foi denunciado corajosamente pelo Snowden? E eu acho que é importante a campanha para que ele se torne, ganhe o Prêmio Nobel da Paz, né? Tendo em vista que ele teve um papel muito importante nessa denúncia. E me parece que até nos Estados Unidos, hoje, há um movimento grande para que ele seja perdoado e que ele possa voltar para os Estados Unidos. e que lhe seja concedido o asilo caso ele não consiga voltar para os Estados Unidos. O segundo aspecto é o aspecto dos crimes que são praticados dentro da internet, né? Que requerem investigação, mas requerem uma investigação dentro dos marcos legais. Por isso que foi aprovada uma legislação que foi sancionada nesse ano de 2013. Eu fui o autor dessa legislação e o meu objetivo era oferecer uma legislação penal que impedisse que o PL 84, ou chamada Lei Azeredo, prosperasse. Nós tivéssemos uma legislação penal muito circunscrita à possibilidade de investigação daqueles crimes praticados por pessoas que praticam crimes continuadamente na internet. E assim foi aprovada a legislação e nós temos aqui dois operadores do direito, que é o doutor Sobral, que é delegado da Polícia Federal, que vai poder dizer como essa legislação está sendo aplicada e se ela é da conta das necessidades da punição daqueles que praticam crimes dentro da internet, como roubo de dados, destruição de dados, espionagem industrial, desvio de dinheiro, enfim, esses crimes são praticados na internet. E um outro operador do direito que está aqui é o doutor Fausto DeSantis. O doutor Fausto DeSantis é muito conhecido pela sociedade brasileira porque ele presidiu um inquérito e que teve grande resultado para a sociedade brasileira porque ele conseguiu condenar uma série de pessoas poderosas na sociedade brasileira e conseguiu ter uma ação muito efetiva de punição ao crime do colarinho branco. Foi uma operação coordenada pela Polícia Federal, a Satyagar, e teve, como o doutor Fausto DeSantis, um grande garantidor da possibilidade desta operação vingar. E o doutor Fausto também estudou fora, no exterior, e trabalhou muito a investigação de crimes como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. E como o Sérgio Amadeu falou aqui, esses crimes às vezes sejam restrições à liberdade na internet. E o que a gente quer é saber do senhor como que se investigam esses crimes e do doutor Sobral garantindo os direitos fundamentais do cidadão que estão plasmados na nossa Constituição. Por fim, nós trouxemos um ativista, que é o Gustavo Gamm, que é uma pessoa que também tem estudado esse tema da segurança, a ação da NSA na espionagem, as denúncias feitas pelo Snowden, que aqui no Brasil tinha um parceiro importante, um jornalista inglês que mora no Rio de Janeiro. Então, ele poder também nos falar quais são os horizontes para que nós tenhamos segurança na internet, que consigamos garantir a privacidade do cidadão e, ao mesmo tempo, uma internet segura e protegida de espionagem. E, para coordenar esse debate, nós temos um grande jornalista, Lino Bocchini, que é um jornalista da Carta Capital e que coordena na Carta Capital o tema de mídias sociais. E, portanto, é um grande especialista na internet e nas garantias dos cidadãos diante dessa grande espionagem do Big Brother que se instalou na internet a partir das denúncias do Snowden. Passo, então, a você, Lino, para a sua coordenação. Obrigado. Vai dar um aviso agora antes aqui, só. Esqueci. Rapaz, obrigado. Fica à vontade. Vai lá. Pessoal, eu vou... Beleza? Está certo aí? Pessoal, vocês aqui, principalmente, eu vou gritar, ok? Beleza? É isso aí. Bom dia, Campus Party! Galera, só para dar um aviso rapidinho, vai começar aqui no palco principal uma discussão super importante sobre segurança na internet brasileira. Está certo? Se você está preocupado com o que a NSA está fazendo com espionagem, espionagem industrial, espionagem comercial, inclusive. Está certo? Várias personalidades políticas de alto escalão do mundo inteiro foram espionadas, inclusive aqui no Brasil. Se você está preocupado, como é que você pode proteger as suas informações da sua empresa? Está certo? Se você tem acompanhado aí as denúncias do Snowden de como é que essa coisa toda está acontecendo, agora é o momento. Aqui no palco principal está rolando uma discussão com juristas, jornalistas, está certo? Pessoal que está entendendo a fundo o que está acontecendo, como funciona a legislação brasileira, está certo? Como é que você pode se proteger, como é que a legislação brasileira te protege, essa discussão toda importantíssima aqui no palco principal. Então, vem para cá que nós estamos começando esse painel, está certo? E você não pode perder, ok? Vem para cá, agora, nesse começo. Deputado. Tudo bem, obrigado. Não, pessoal, pessoal, só, 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 você estava falando aqui, você estava falando aqui, você estava falando aqui, vamos? Vamos, faz, claro, você começou aqui, vamos lá. Está certo? Está. Então, estou aqui com o deputado Teixeira, está certo? Você conhece a fundo essa discussão, por que isso é importante para o brasileiro? É importante porque com as denúncias do Snowden, ele demonstrou que a espionagem foi, foi, espero que esse verbo esteja no passado, a espionagem foi praticada em larga escala pelo governo americano, com altas autoridades brasileiras, com finalidade comercial, e mostrou a enorme vulnerabilidade de todos os cidadãos em relação à possibilidade de espionagem praticada na internet. E é por isso que nós queremos discutir aqui como é que nós conseguimos nos garantir em relação a esse tipo de espionagem, o que se constrói em termos de governabilidade, um diálogo que está sendo feito hoje do governo brasileiro com o governo americano, e também esse diálogo vai ser feito aqui em abril no Brasil para se discutir como nós conseguimos uma governança na internet que não tenha essa possibilidade de prática de espionagem. Por outro lado, também, o tema da segurança do internauta em relação àqueles que praticam crimes. Mas, deputado, só vou fazer uma perguntinha. Todo mundo sempre falou que os americanos espionavam a internet e que tudo isso acontecia, que parecia, tinha até filme com essas coisas. O que mudou agora nesses últimos, esse último ano, esses últimos seis meses? Isso era a coisa que a gente acreditava, mas não tinha certeza e agora a gente tem certeza? Ou isso a gente achava que era uma coisa pequenininha e a gente descobriu que é muito maior? O que foi que mudou nessa história? Mudou que um funcionário dessa agência revelou ao mundo a dimensão da prática de espionagem e como todo mundo está vulnerável diante do governo americano e de outros que queiram praticar espionagem. e as explicações do governo americano foram muito singelas entre aspas diante do nosso risco. Se é que explicaram qualquer coisa. Se é que explicaram alguma coisa. E o Obama deu aquela explicação de que não sabia. Não é isso? Então não vou ter que dizer para ele que nós estamos aqui em janeiro na Campus Party dizendo para ele que tem espionagem praticada pelo governo dele. E é por isso que eu quero convidar todos os internautas para virem aqui participar conosco. Todos os campuseiros para virem aqui participar conosco. Exatamente. É isso aí, campuseiro. Vem para cá agora porque esse assunto é fundamental. É a sua internet que está sendo atacada. É a sua empresa. É o seu projeto. É a sua vida que está sendo espionada. Vem para cá porque a história que a gente acreditava que o espião espionava os segredos industriais que guardava informação só dos políticos. isso acabou. Está certo? A NSA está espionando a vida de todo mundo. Está certo? Estão fazendo uma varredura inacreditável. Vem para cá entender como é que isso funciona. Vem para cá participar desse debate que é fundamental. Valeu. Alô, obrigado. Obrigado. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente aqui ao vivo ou na internet. O deputado Paulo Teixeira já tinha feito as apresentações. só repetindo rapidamente Carlos Sobral ali na ponta direita que é delegado da Polícia Federal especializado nos delitos cibernéticos desembargador Fausto de Santos especializado no combate ao crime de colarinho branco e lavagem de dinheiro e por aí vai responsável os principais responsáveis pela prisão de Edmar Cid Ferreira Abadia Daniel Dantas e outras figuras ilustres Gustavo Gusto como se pronuncia seu sobrenome? Ah o Gus que é ativista da questão de segurança é organizador da Crypto Party e participante das ações da ONG Actants que é enfim que é a mesma do Sérgio Aladeu também que estava aqui agora na mesa passada eu sou editor de mídia online da Cata Capital e vou mais mediar eventualmente trazer alguma contribuição da reportagem que eu fiz em 2011 quando eu passei três dias na casa do Julian Assange também que ele estava preso lá no interior da Inglaterra enfim a gente fez aqui uma pequena conversa o Gus vai falar primeiro você tem uma apresentação aqui né já está na agulha será? já está certa aqui a apresentação do Gustavo gente que está aqui está tudo bem? vocês sabem? está ok? apresentação dele pode começar? vamos lá então Gustavo fica à vontade pode ah alô alô bom dia pessoal quem está vendo aí pela internet quem está vendo ao vivo aqui é bom eu sou o Gus ou Gustavo eu sou cientista social na verdade mas há muito tempo já venho trabalhando com software livre e segurança ano passado fui um dos organizadores do evento Crypto Party é um evento que a ideia eu vou discutir mais para frente também estou trabalhando atualmente na Aquitantes e meus contatos são esses aqui bom quando a gente está falando da NSA e tudo mais a gente tem que partir primeiro das empresas primeiro da onde vem a vigilância né o modelo atual econômico dessas empresas é o modelo da espionagem do usuário né então com base no que ela vende um serviço ela dá um serviço gratuito para o usuário e como resultado ela vende os seus dados para empresas de publicidade né esse é o mecanismo atual de empresas como o Google o Facebook e outras empresas né é gratuito porque você é o produto né então essas empresas elas tem a tem a intenção de coletar dados massivamente para fazer perfil e vender publicidade né mas como eles protegem nossos dados é como essas empresas de publicidade protegem nossos dados né aí o que os documentos do Snowden revelam é que é porcamente protegido né então um dos exemplos que recentemente foi dado é que o aplicativo Angry Birds sucesso aí nos aplicativos nos dispositivos móveis todo mundo baixa joga instalou no computador o desenvolvedor em si ele não tem nenhuma parceria com a NSA mas a a coleta de dados massiva que é feita por esse aplicativo ou seja o dado do seu georeferenciamento entre outros dados que você compartilha com esse aplicativo eles estão sendo enviados sem nenhuma segurança para essa agência para essas empresas de publicidade da internet né então chegou o cúmulo delas nem usarem uma coisa muito simples que é o HTTPS o SSL para proteger a informação do usuário né e é a partir daí que a NSA aproveitou e incorporou esses dados para fazer a vigilância dela também né é por que vale da vigilância a gente vai ver mais para frente mas o vale do silício é hoje onde há uma integração forte com os programas de espionagem do governo norte-americano né e a gente vai ver que isso está diretamente relacionado com a nova política de estado do governo norte-americano né e como uma coisa muito importante a ser dito em questão de desenvolvimento de software é que a segurança é sempre deixada como último elemento ela não é levada como o elemento fundamental de um programa de um site etc as pessoas colocam sempre como um empecilho como algo custoso algo que não deve ser levado a sério né acho que isso daí também vai ser uma coisa que eu vou comentar mais para frente como referência muito rápida esses dois links da Electronic Front Foundation é uma das organizações que estão denunciando a espionagem em massa há muitos anos muito antes do Snowden e de outros denunciantes da espionagem massiva do governo norte-americano né então são dois casos muito claros duas notícias muito claras explicando como funciona como funciona o rastreamento na internet a partir de sites e de serviços gratuitos né bom paralelo a isso a gente tem o grande irmão temos aí os governos em modo geral que eles partem do seguinte princípio do seguinte paradigma a tecnologia digital tornou fácil e barato grampear entre 5 mil telefones e 5 milhões de telefones para eles ali é um cálculo muito pequeno né não preciso colocar como fazia antigamente um araponga atrás da pessoa eu consigo grampear a campus par inteiro fazer um sniffing da campus par inteiro e depois eu vou lá e minero os dados isso daí é algo trivial é algo que é feito cotidianamente pelos governos né segunda coisa é reação pós 11 de setembro é com os ataques da torre gêmeas e o ataque ao terrorismo os ataques do terrorismo nos Estados Unidos eles impulsionaram é uma intensa intensificaram os programas de espionagem nos Estados Unidos aprovaram leis secretas e ampliaram o orçamento do complexo de vigilância né então saiu em 2010 uma reportagem muito interessante no Washington Post que é sobre o mundo das sombras se a gente for ver do ponto de vista de um certo ponto de vista é as agências de espionagem elas trabalham da mesma forma como a corrupção ninguém sabe quanto está sendo desviado para ela e o que está sendo feito exatamente e quando por exemplo o diretor da NSA é chamado no Senado para prestar conta para a sociedade ele simplesmente mente sobre o que está sendo feito ele mente sobre o tamanho dos programas e o que está sendo feito no primeiro momento eles falaram não nós apenas coletamos metadados isso daí caiu por terra Snowden mostrou não está sendo coletado conteúdo está sendo vigiado chefes de nação inclusive de aliados o que torna mais curioso a relação entre eles o que é aliado e o que não é então o mundo das sombras é um mundo que basicamente depois do 11 de setembro ele cresce enormemente então quando a gente fala de espionagem a gente está falando não de 10 pessoas infiltradas espiões a gente está falando de escala de milhares de pessoas uma comunidade inteligente que chega a milhões a quase um milhão de pessoas apenas nos Estados Unidos bom paralelo a isso também temos a criação do cybercomando nos Estados Unidos e a criação de cyberarmas então quem acha que cyberarma é lá e fazer uma gracinha num site fazer um phishing alguma coisa desse tipo não não tem nada a ver com isso quando se fala em cyberarma estamos falando do vírus por exemplo do Stuxnet um vírus que explorou vulnerabilidades nos sistemas operacionais de zero dia que foram avaliadas cada vulnerabilidade dessa como valendo no mercado negro em torno de 100 mil dólares então era um vírus altamente complexo que infectou milhares de máquinas ao redor do mundo e ninguém exatamente sabia que esse vírus fazia mas sabia que estava contaminando então algumas empresas de antivírus começaram a investigar e descobriram que primeiro o país que mais atingia que foi mais atingido por esse vírus era por acaso o Irã então começou a levantar suspeita de que poderia ser feito poderia ter sido feito pelos Estados Unidos em conjunto com Israel a segunda coisa que esse vírus fazia quando ele contaminava um tipo específico de computador de hardware que era o tipo escada e que o tipo o hardware tipo escada é geralmente usado na verdade usado principalmente na usina de produção de urânio de enriquecimento de urânio do Irã e o que esse vírus fazia ele diminuía a rotação da centrífuga de enriquecimento de urânio do Irã basicamente então é uma arma que ela paralisou atrasou o programa nuclear do Irã em 5 a 10 anos apenas através de um vírus isso é uma cyberarma cyberarma não é ir lá e derrubar um site cyberarma é exatamente um tipo desse vírus outra coisa relevante que o Snowden revelou para o mundo é o black budget o orçamento das 11 agências de inteligência dos Estados Unidos vale a pena procurarem matérias e lerem não saiu exatamente muito na imprensa brasileira então a gente vai ter que correr atrás disso para ler sobre o assunto por fim a diplomacia 2.0 os Estados Unidos ele tem utilizado sistematicamente as redes sociais facebook google plus etc etc em países não alinhados como uma forma de abrir o mercado e como uma forma também de estimular a dissidência aliada ou seja que estão sobre interesse que atuam sobre o interesse dos Estados Unidos exemplos aqui a China na Rússia etc poucas pessoas sabem mas ano passado aqui no Brasil ano passado ou retrasado aqui no Brasil ano retrasado desculpa aqui no Brasil houve uma conferência em que a diplomacia norte-americana deitou e rolou o engraçado é apesar de ser um evento brasileiro tinha apenas quatro brasileiros o resto era tudo pessoas convidadas estrangeiros para discutir como furar o bloqueio a internet nesses países como se apenas esses países fossem violadores de privacidade e violadores dos direitos humanos então uma das revelações mais fortes do Snowden é a participação ativa das empresas do Vale do Silício no sistema de inteligência dos Estados Unidos e estende isso ao Five Eyes Nova Zelândia Canadá Inglaterra e Austrália bom como resultado nós temos um modelo econômico dessas empresas que é baseado na espionagem dos usuários e que é integrado com o mundo das sombras do governo dos Estados Unidos e de outros governos eu sei que tem muito governo que olha para a NSA como uma inspiração e não como algo para ser combatido acho que é esse um dos pontos que a gente tem que discutir hoje bom muito rápido então o que temos a atual ameaça um observador global de todos os meios de comunicação cujo único objetivo é acabar com a privacidade seja ela privacidade econômica seja ela privacidade dos usuários seja a privacidade no nível político ou seja a decisão que um determinado país toma segundo o status os Estados Unidos militarizaram a internet e transformaram na maior máquina de vigilância e de espionagem da história bom então tem essa frase do Snowden que é a frase de feliz natal dele é que uma criança que nasce hoje ela não vai ter mais conceito do que é privacidade a vida dela inteira estará exposta na internet estará sendo filtrada pelos governos e analisada por eles e isso é determinante para definir o que somos o que fazemos e o que queremos enfim vivemos uma distopia sem fronteira pois leis não adiantam para impedir o avanço da NSA todo mundo a gente sabe muito bem que existem leis para proteger os usuários etc mas elas são incompetentes elas não conseguem barrar esse mundo das sombras o que consegue efetivamente barrar o mundo das sombras é a tecnologia é a criptografia e o Brasil nessa história toda bom a gente não possui infraestrutura estatal de comunicação nós sabemos que ela foi privatizada ou melhor houve a privataria delas ela não possui indústria nacional para a produção de microprocessador então o Brasil hoje tem que escolher entre o backdoor chinês ou do governo norte-americano e por fim as revelações do Snowden mostram como vulneráveis são as redes do governo e como nossos dados de 200 milhões de habitantes do Brasil estão expostos a um outro governo e ainda sobre o Brasil se for aprovado o log como será tecnicamente implementada a segurança desse log porque as empresas do Vale do Silício elas também fazem log dos usuários elas também copiam tudo sobre os usuários e nem por isso e isso não impediu a NSA de violar a privacidade de todo mundo então se a gente está falando de log isso é novamente é querer colocar mais fogo mais gasolina nesse incêndio isso daí é dar mais alimento para a NSA é dar mais alimento para a vigilância em massa do mundo inteiro a gente tem que barrar isso então fazemos aqui um chamado a luta criptográfica se a política falhar e a gente está vendo que não está num bom momento realmente a criptografia poderá ser a nossa última esperança contra o domínio das grandes empresas e governos e quem acha que a criptografia foi defenestrada pela NSA o Snowden mesmo responde logo na sua primeira entrevista pública a criptografia funciona com duas condições se ela for forte e devidamente implementada e aí depois a gente pode discutir que é devidamente implementada efeitos pós-Snowden aumento da chave criptográficas então o PGP que é o padrão aberto de chave criptográfica para e-mail ela aumentou enormemente desde junho para cá tem alguns relatórios que mostram uma verticalização da curva desconfiança generalizada do governo norte-americano e das empresas envolvidas na espionagem então hoje em dia ninguém confia mais nos dados no Google no Facebook e nos padrões implementados pelo governo norte-americano se o governo norte-americano fala que a implementação segura é X todo mundo vai elevar para 2X porque ninguém confia na especificação técnica do governo norte-americano o crescimento dos serviços de anonimato como o Tor e o software que é possível auditar o código que é o caso do software livre e por fim novos softwares de comunicação estão surgindo a todo momento e ativando a criptografia ponto a ponto que só o usuário tem o poder de decifrar por padrão e bem implementado a gente sabe que nesse primeiro momento vão surgir um monte de software porcaria que está falando que está sendo ajudando o usuário mas é mentira tem muito software com má implementação de criptografia e nós precisamos estar atentos para saber quais softwares estão fazendo o mau uso da criptografia depois eu posso citar alguns exemplos de alguns projetos que são projetos caros não tão caros quanto a espionagem mas muito eficientes e eficaz por fim a vigilância em massa precisa e será derrotada tecnicamente através da criptografia e do anonimato é isso obrigado estou com dois microfones vamos passar pode ser você Sobral pode ser tem um microfone tem um vamos passar a palavra continuando o nosso debate vamos ouvir o Carlos Eduardo Miguel Sobral que é delegado da Polícia Federal especializado em delitos cibernéticos que vai falar agora fica à vontade Sobral obrigado bom dia bom dia a todos eu queria agradecer o convite para apresentar aqui um pouquinho da nossa visão por ser bem falar bem simples bem claro e pouco que eu acho que o objetivo é debater então a área de segurança normalmente ela é sempre o chato da festa é aquele que chega e fala olha vai mais devagar que pode acontecer alguma coisa bebe um pouco menos que pode depois tem que dirigir apaga baixo som que tem o vizinho que pode reclamar então esse é o papel de chato que normalmente compete a área de segurança e na segurança pública não é diferente então deputado Paulo Teixeira obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho da nossa visão sobre a parte criminal ano passado a gente teve uma novidade entrou em vigor uma nova legislação a lei 12.737 que criminaliza algumas condutas praticadas contra sistemas de informação e deputado a sua participação ela foi fundamental para colocar luz num debate que estava escuro há muito tempo porque todos os lados queriam um objetivo só qual? proteger o cidadão e proteger a nossa informação contra invasão indevida contra a bisbilhotagem indevida de pessoas e estados tanto que a lei 12.737 traz no primeiro artigo o que é crime e o que? invadir computador para obter informação de qualquer natureza através de quebra de algum mecanismo de segurança então qual foi o objetivo dessa lei? foi criminalizar o pesquisador? foi criminalizar o cientista? foi criminalizar alguém que estuda um sistema para buscar falha? não é uma lei de proteção a informação individual é uma lei de proteção dos nossos segredos por exemplo nós temos aqui uma feira de empreendedorismo várias ideias sendo geradas o futuro sendo construído e esse futuro poderia estar sendo roubado através da invasão dos computadores da subtração dessas ideias e repasse disso para outras empresas então é uma lei que veio proteger a nossa sociedade é uma lei que veio proteger o nosso cidadão e veio proteger as nossas empresas as nossas indústrias inclusive as pequenas que estão no desenvolvimento é uma lei que protege a informação ela está em vigor há um ano e as notícias que nós temos da aplicação dessa lei são todas positivas eu não vi em nenhum local em nenhum debate uma crítica prática à aplicação da lei ela sempre foi vem sendo aplicada já há quase um ano e todos os exemplos que nós temos são todos muito positivos ela protege os sistemas ela protege o Estado e ela protege o cidadão e permite deputado que hoje nós estejamos aqui discutindo uma situação muito mais grave uma situação muito mais ampla que é como proteger as nossas informações em um ambiente internacional onde ficou escancarado que nós não temos mais direito à privacidade esse é o grande X da questão qual foi a grande diferença que nós temos a partir das denúncias trazidas pelo Snowden que aquilo que a gente acreditava que poderia acontecer definitivamente está acontecendo e quando nós aguardávamos um pedido de desculpa e uma promessa que não iria mais acontecer qual foi a resposta? exatamente o contrário fala isto acontece vai continuar acontecendo e é bom para você como assim bom para mim? não, não quero não mas vai continuar acontecendo que a estrutura da internet foi montada assim goste você ou não goste então começou-se o debate espera um pouquinho nós estamos discutindo o marco civil para proteger as nossas informações acontece que as nossas informações em grande escala estão armazenadas fora do país e o que as empresas que armazenam as nossas informações dizem? senhor me desculpa Brasil senhor me desculpa país mas eu não vou aplicar a sua lei pode escrever o que for no marco civil porque eu vou aplicar a lei da onde eu tiver com o meu dado armazenado é lá que eu vou eu vou cumprir a lei do país aonde eu vou colocar o meu data center e eu vou escolher onde eu vou colocar o data center então eu vou escolher a legislação e a jurisdição que eu vou estar subordinado então o doutor Faltz vai dar uma decisão e ela não vai valer por quê? porque vai ter submetido a um outro país isso é uma ofensa na soberania é a perda da soberania é a capacidade que nós protegemos o nosso cidadão na sociedade então qual foi a resposta? então tá se você quiser operar no país já que só vai cumprir a lei se estiver aqui dentro coloque aqui dentro ah não mas eu não posso colocar aí dentro então cumpra a nossa lei não, não posso cumprir então nós vamos continuar sendo vigiados em massa e achando que o problema é interno não é quando uma empresa de tecnologia divulgava que o Brasil é o que mais quebrava a privacidade ela falava que nós pedimos 500, 600 informações por ano sendo que a NSC tem acesso a 200 milhões chega a ser brincadeira o que se pede para combater o crime em um processo que é amplamente controlado um processo que não há chance de desvio é uma parcela muito pequena da vigilância que nós estamos submetidos e tem risco de abuso no poder que o marco civil vai trazer não, não tem isso eu garanto não tem porque que no Brasil não há tribunais secretos no Brasil não há decisão secreta no Brasil há várias camadas de segurança freios e contrapesos que nós chamamos que evita o abuso o delegado vai requisitar uma informação num processo se ele pedir sem ter fundamento sem ter um crime que é uma situação grave ele vai ser responsabilizado por crime de abuso de autoridade ele vai responder e a pena pelo abuso é maior do que o crime que ele está investigando não haverá abuso não há decisão de gaveta é formalizada e há o Ministério Público que faz o que? o controle toda a decisão tem controle o Ministério Público faz o controle é o fiscal da lei e o Judiciário é um outro controle além do Judiciário do Ministério Público ter a defesa que tem acesso aqui no Brasil é transparente não há chance de abuso e se tiver tem o Tribunal depois os superiores e o Supremo ou seja há várias camadas de controle de qualquer decisão então tentar comparar o que acontece no Brasil o que vai acontecer mesmo aprovando o Marco Civil na proposta que o deputado Molon trouxe e que a Polícia Federal apoia sim e é unânime entre os delegados o apoio a proposta até me coloca o debate mas é unânime porque nós precisamos ter ferramentas para investigar e proteger a sociedade é muito diferente nós não queremos ter um modelo igual a nos Estados Unidos ah você quer ter acesso a todas as informações não é uma decisão do Estado brasileiro é constitucional nós não queremos ter acesso a tudo nos Estados Unidos tem acesso a tudo não nós não queremos ter acesso a tudo não podemos ter acesso a tudo e não vamos ter acesso a tudo mas eu quero ter acesso a um pouquinho àquela situação que me permite investigar um crime de pornografia infantil aquela situação que me permite investigar o tráfico de droga internacional aquela situação que me permite investigar a corrupção que se eu não tiver informação eu não investigo e a sociedade vai cobrar da gente olha o crime está aumentando o crime organizado está usando da tecnologia para vitimar nós sociedade e nós não temos como nos defender porque estamos amarrados é lógico que nós temos que defender a privacidade é um valor absoluto todos nós queremos mas também a segurança é necessária sob pena de colocar em risco o desenvolvimento nós temos privacidade ou liberdade de andar nas ruas na hora que nós queremos não temos nós temos a liberdade de deixar o nosso carro parado onde nós queremos não temos nós temos a liberdade de ter uma casa sem tranca sem muro sem vigilância privada segurança privada não temos porque a violência ela chega e ela faz o que onde há violência ela acaba com a liberdade nós somos obrigados a mudar para condomínio nós somos obrigados a gastar com segurança nós somos obrigados a fazer seguro do carro somos obrigados a andar com carro blindado somos obrigados a andar com as nossas ruas monitoradas e eu não posso andar de noite na rua porque senão posso ser assaltado olha que absurdo e a sugestão que nós damos orientação para o cidadão é olha não ande à noite não ande nesse bairro não vá nessa praça não abra um e-mail não, não, não isso não é liberdade isso é contra a liberdade ou seja aonde chega a violência aonde chega o abuso vai embora a liberdade nós temos que ter consciência disso então esse debate ele não é simples é um debate muito complexo e nós temos uma realidade hoje que ela é distinta entre as nações a NSA ela surgiu para quebrar código criptográfico na época da segunda guerra e ela vive disso são milhares de matemáticos quebrando códigos criptográficos tem uma capacidade de processamento que é imensa gerencia toda a produção de códigos criptográficos é regulamentada então tem uma capacidade de quebra que é muito superior aquilo que nós imaginamos mas tem um detalhe toda solução que nós trazemos traz uma consequência e nós temos que avaliar como trabalhar com essa consequência é lógico enquanto cidadão eu quero usar uma solução criptográfica estou fazendo uma provocação eu quero usar eu quero me proteger contra essa invasão da minha privacidade mas se eu fosse o contrabandista de arma de arma pesada bateria antiaérea rifle que levaria lá para o Rio de Janeiro e a polícia vai me investigar qual a técnica de investigação que eu vou usar uma interceptação telefônica ou telemática eu iria usar uma comunicação aberta ou uma comunicação cifrada por uma técnica de encriptação forte que impede o acesso o que é que o crime organizado iria utilizar e já utiliza ele usa a qual? a cifrada e aí nós perdemos a capacidade de enxergar o que está acontecendo e é só no tráfico internacional de armas não também no tráfico internacional de drogas crack que inunda as nossas ruas as quadrilhas usam e cada membro da quadrilha recebe um dispositivo de comunicação com capacidade de ciframento e um mal que atinge toda a sociedade a corrupção as quadrilhas de edizio de recurso público já estão se comunicando com técnicas de ciframento essas operações que nós realizamos e que a justiça usa as provas dentro do processo depois formaliza as provas e condena normalmente possui uma medida invasiva autorizada e controlada pela justiça sempre para a produção da prova porque não é outro meio de fazer aquela prova e um detalhe em qual percentual que nós usamos essas medidas invasivas nas nossas investigações não chega a meio por cento porque são em casos extremamente relevantes e em casos extremamente necessários a diferença é que ela toma uma publicidade muito grande quando se faz uma operação com uma satriagarra é muito diferente da investigação comum então essa pequena se usa uma medida invasiva e aí dá a impressão que nós estamos vivendo um estado policial não estamos nós estamos vivendo um estado democrático de direito onde as pessoas tem o direito de se relacionar de transacionar de se desenvolver mas também tem o direito a segurança e há um mecanismo democrático de controle um delegado de polícia que é uma autoridade jurídica que conduz a investigação o ministério público que fiscaliza a aplicação da lei e o judiciário que é o controle externo e o judiciário em vários níveis ou seja é extremamente garantida a nossa investigação para evitar qualquer tipo de abuso no estado que nós vivemos no passado hoje não acontece mais mas temos o problema a comunicação cifrada vem sendo utilizada pelo crime organizado como é então que dentro deste novo cenário aonde as pessoas vão usar técnicas de proteção e devem usar como que nós vamos proteger a sociedade contra a corrupção contra o tráfico de drogas contra o tráfico de armas contra a pornografia infantil contra a violência e é um debate que ele está começando agora qual a solução nós não sabemos ainda mas fica para a gente discutir para a gente de uma forma bem transparente com bastante diálogo buscar sabendo que toda a inovação tecnológica ela pode ser utilizada para o bem e é mas ela também pode ser utilizada para o mal e o é então nós temos aí que enfrentar essas duas faces da mesma moeda então devolvo a palavra ao moderador e fico para o debate obrigado obrigado sobral que é delegado da polícia federal especializado no combate ao crime cibernético lembrando que a gente está enfim sendo transmitido ao vivo a transmissão está sendo feita pelo youtube ponto com barra campus parney enfim e o está circulando o link também aí por twitter tal todo mundo que usa a hashtag cpbr7 está mais fácil aqui de localizar todo o conteúdo peço para quem estiver assistindo ao vivo ou pela internet se você puder ajudar a divulgar para a gente aumentar a audiência virtual aí seria bacana logo depois do perdão ah se quiser enviar a pergunta também usando a hashtag e quem estiver aqui ao vivo depois da fala do do de santos a gente vai abrir também para participação da da plateia vou passar então a palavra para o desembargador Fausto de Santos que é especializado no combate ao crime de colarinho branco responsável pela prisão de uma série de personalidades como a de Márcia de Ferreira Daniel Dantas Toninho da Barcelona é uma grande lista enfim está lançando inclusive autor de uma série de livros está lançando agora até uma publicação nos Estados Unidos sobre lavagem de dinheiro também qual é o título mesmo o perdão pode falar pode falar lavagem de dinheiro em obras de arte e futebol ah ótimo tá bom fica fica à vontade ah só desculpa só anunciar que está chegando aqui também para assistir a a nossa discussão secretário de serviços da prefeitura deputado Simão Pedro que é o responsável pelo projeto de implementação das praças digitais em São Paulo seja bem-vindo do secretário e também o presidente do telefone que está ali conversando Antônio Carlos Valente que é um dos patrocinadores do evento por favor bom boa tarde a todos queria primeiramente agradecer o Francesco Farrutia pelo convite agradecer o doutor Paulo Teixeira que aqui está e todos os demais é um prazer enorme estar aqui nesse ambiente é um ambiente de festa só põe o microfone um pouquinho mais perto um ambiente de festa na verdade eu vejo uma grande festa ou troca acho que seu microfone está melhor que o dele desculpe então eu vislumbro isso aqui uma grande festa da liberdade então hoje o tema proposto é a insegurança a segurança na rede mas na verdade o que nós estamos lidando e tratando é da insegurança no trato da rede da internet e tecnológico bom a primeira coisa que eu gostaria de falar é eu como juiz federal eu já fui vítima de um fake no facebook em meu nome se alguém for acessar poderá ver isso no facebook de algo que eu não criei vocês podem ver lá falso de santos e existe lá uma página que não é minha existe mais de uma na verdade então a liberdade é tamanha que muitas pessoas se valem dessa liberdade para cometimento em nome de terceiros de atos que não deveriam ser cometidos bom mas isso é uma coisa a liberdade da tecnologia e da internet não pode ser combatida por conta desses abusos a liberdade tem que ser defendida com mais liberdade isso eu já falei isso em palestra para a imprensa que a liberdade de imprensa não se combate com medidas de força para acabar com a liberdade de imprensa liberdade de imprensa se combate os seus abusos com mais liberdade de imprensa porque aí a verdade vem à toa nós estamos no campo delicado e nós não podemos fazer com perdão do que eu vou falar um debate achando que o fato não existe negando o fato da realidade então primeiro eu gostaria de falar sobre a ótica da justiça e os problemas gerados com o uso indevido da tecnologia a tecnologia é perfeita é maravilhosa nós gostamos eu gosto não tem quem não goste hoje de acessar a internet e e-mails etc isso veio de tal forma que é irreversível não tem volta mas por outro lado ela tem sido usada abusivamente e quando isso ocorre no tocante ao crime o estado é instado a agir para a proteção da sociedade e o estado o mesmo estado incumbido da proteção da liberdade da proteção dos direitos que tem que estar ali tutelados tutelados materialmente pelo estado com suas ações com as suas decisões no caso do judiciário ele se vê nesse momento de conflito entre a liberdade e a restrição da privacidade para a investigação de um fato criminoso que é que não pode ser feito de outra forma senão a quebra da privacidade e a violação dessa da intimidade e não houve um grande caso em que não tivesse havido o uso da tecnologia para os fins espúrios então o judiciário foi acionado claro pelas partes polícia federal ou ministério público federal e aí o juiz foi obrigado a tomar a decisão que por vezes é denegatória por conta da defesa das liberdades individuais por falta de informação adequada ou completa que justificaria a quebra de uma privacidade e por vezes essa decisão foi de deferimento de autorização para que houvesse essa quebra então houve decisões nesse sentido para interceptações de comunicações telefônicas telemáticas e problemas começaram a surgir por exemplo grande caso em que um grupo telefônico controlado por um suposto criminoso que detém o domínio como que o judiciário pode se direcionar a essa companhia de telefonia ou de telecomunicação e solicitar a a a quebra na verdade solicitar a autorização de que os fluxos de informações sejam dirigidos à polícia federal de uma determinada pessoa ser investigada que poderia ser até mesmo aquela que controlava o próprio grupo telefone aí começam a surgir os problemas e aí como é que faz a solução tem que haver uma solução todo o fluxo de informação tem que vir para um determinado local para que haja seleção com toda responsabilidade com todo controle judicial com controle do ministério público daquele fluxo para eleição da apenas aquela pessoa interessada para que isso ficasse com sigilo resguardado primeira dificuldade outras dificuldades ocorreram e ocorrem como por exemplo empresas que se negam a prestar informações alegando que os seus data centers estão situados fora do país inúmeras situações ocorreram isso mesmo com investigação de crimes cometidos transnacionalmente e graves pedofilia tráfico internacional de armas e aí a empresa simplesmente que tem uma representação no Brasil chega e fala não podemos dar a informação porque não tem como apenas porque nossa sede está no exterior e agora recentemente por mais tem vários casos na justiça a empresa que se negou por meses e meses e meses a quebrar a informação telemática com prejuízos sensíveis à investigação acabou concordando porque todos os seus recursos foram denegados e ela se nega agora a pagar a multa é uma multa fixada em um milhão chegou a um milhão e meio porque é a multa fixada por dia 50 mil reais por dia e a empresa até agora se nega a pagar alegando que agora a situação foi regularizada como se tudo aquilo que se perdeu e que se perdeu mesmo não pudesse ser reparado e quer dizer em outras palavras a empresa que se negava porque alegava que tecnologicamente não podia na verdade e não estava falando a verdade porque ao final dos recursos ela fez como outras fizeram eu não vou citar nomes mas são as bem conhecidas que está aí que todo mundo usa e no final elas conseguiram fazer apesar do custo do tempo por parte da verdade a verdade foi prejudicada e do outro lado nós temos o prejuízo à investigação bom isso é uma coisa o judiciário tomando atitudes com cautela por exemplo não se conseguir quebrar a interceptação em determinado momento por informações feitas via skype mas que por uma engenharia processual se conseguiu colocar um transmissor com autorização judicial fundamentado porque era um caso de tráfico internacional de entorpecentes e com essa com essa atitude foi possível gravar toda a informação que era relevante para o processo outro caso que houve violação também de quebra de informações tecnológicas foi o espelhamento de computador também de um traficante internacional bastante procurado no exterior e no Brasil houve a prisão e esse computador era utilizado quando das visitas de pessoas estrangeiras a esse preso no Brasil e o espelhamento foi possível com o ingresso autorizado pela justiça do computador que foi deixado no quarto de um hotel e com isso foi possível coletar informações de contabilidade da organização criminosa que ficava na Colômbia e essa documentação informática acabou se dirigindo às autoridades de outros países que estavam interessados também em asfixiar essa organização que tinha e tem força absurda para matar por exemplo 300 pessoas então nós estamos num campo de dificuldade e delicado porque de um lado o judiciário fala como eu vou quebrar algo que devo proteger que é a privacidade mas em nome do que? em nome da defesa e proteção do cidadão e dos seus próprios direitos de circular com segurança e de proteção até a saúde pública no caso do tráfico de drogas bom isso é a questão nós estamos no campo da anormalidade anormalidade de autorização de violação da privacidade porque o normal é a proteção do Estado como se deseja com marco civil e tudo mais aos direitos à intimidade e à privacidade mas agora que eu vou entrar no campo que eu acho que é o mais delicado nós não podemos nos enganar a privacidade hoje ela não tem o mesmo conceito dos anos atrás a próprio Estado está colocando câmeras em tudo quanto é lugar nas ruas todas as empresas privadas colocam suas câmeras inclusive em elevador para a segurança do cidadão e etc etc quando não o próprio cidadão coloca suas câmeras ou então grava diante da facilidade grava situações e fatos e registros de pessoas em situações que não poderiam ser gravadas como em situações privadas isso é uma coisa agora o problema da espionagem essa é a grande questão e que é a grande dificuldade a espionagem existe desde que o mundo é mundo é considerada a segunda profissão mais antiga do mundo e ela é feita por todos os países sem exceção ela é feita com os meios que são disponíveis no seu tempo e os meios disponíveis no tempo de hoje é o meio onde existe a liberdade de informação e que por trás dessa liberdade há a facilidade de capturar informações que não deveriam ser capturadas que são informações de privacidade agora o que é espionagem se não obtenção de informações que não é possível obter publicamente é isso que é espionagem informações obtidas que não são possíveis obter publicamente sob que razão razão de interesses do estado segurança pública que isso é uma grande guarda-chuva que cabe qualquer coisa e é um risco é muito perigoso é sobre justificativas que não é mais agora de segurança pública é também de interesses comerciais que em último lugar estaria para resguardar a segurança daquela sociedade ou segurança pública também então existem países hoje como o Canadá que defende a espionagem para fins de defesa por exemplo das suas empresas então nós sabemos que tem um caso aí de aviões em que houve a espionagem de parte a parte principalmente o Canadá existem países europeus que também estão fazendo suas espionagens da linha parecida não da contundência mas parecida e não abrangência porque os Estados Unidos vocês sabem é o primeiro do mundo e é porque se considera ou porque deixam eles se considerar a polícia do mundo é o país política polícia do mundo para o bem ou para o mal mas é essas ações de espionagem que são feitas por outros países ganharam um vulto inesperado e como lidar com isso por exemplo o governo brasileiro que tem que estar ciente da realidade quando eu fui para os Estados Unidos agora fazer um curso lá sobre corrupção a presidente Dilma estava lá falando no discurso da ONU e no curso que eu fui fazer existiam pessoas de vários países e não eram americanos tinha americanos também mas a maioria era de outros países e os outros países falaram discurso é maravilhoso o Brasil está fazendo o seu papel mas um discurso inocente o Brasil tem que ser mais técnico e tem que partir para a técnica e deixar de desconsiderar a realidade então qual seria o caminho como bem falou você você falou muito bem o caminho o caminho é vamos debater vamos se insurgir porque é um absurdo sob o pretexto de terrorismo violar correspondência de uma presidente da república do Brasil ou de outro país como foi feito de um aliado não tem nenhum fundamento para isso o Brasil não é um estado terrorista não teria nenhuma justificativa então aí é um abuso há um abuso que deve ser tratado tratado como? aí é a grande questão primeiro com esses debates que estão ocorrendo e insurgência do Brasil e de outros países outros países europeus ora o parlamento europeu conselho europeu referendou ações de vigilância da NSA alegando que por seguranças do estado se justificaria certas medidas invasivas aí você fala pô que mundo eu estou vivendo então a questão é temos que como você bem falou tratar da criptografia começar a desenvolver a nossa tecnologia e depender menos dos Estados Unidos que detém 97.5% das informações globais mundiais que passam pelos Estados Unidos culpa dos Estados Unidos não é culpa dos outros que deixaram isso acontecer o Brasil tem uma linha de fibra ótica Fortaleza-Lisboa uma liga direto todas as demais comunicações são feitas via Estados Unidos ah mas isso vai garantir o Brasil ter fibra linha de fibra ótica contra espionagem não vai garantir porque existe também a possibilidade Estados Unidos e Inglaterra destem de tecnologia para cortar a fibra ótica colocar uma unidade bifocadora e transmitir para uma outra unidade receptora as mesmas informações que estão passadas por Fortaleza-Lisboa então o que precisa precisa da linha de fibra ótica mas precisa de tecnologia para verificar se essa linha está sendo tratada está sendo desviada o que mais que precisaria ser feito a tal da criptografia em todas as comunicações eu vou citar um tema que é delicado e que há muito preconceito e má vontade com o órgão brasileiro que cuida da espionagem ou melhor é o que é preciso fazer a contra espionagem os países fazem não espionagem fazem espionagem e contra espionagem o que está faltando no Brasil a contra espionagem não foi citado aqui então o que precisa nós temos o órgão centralizador de inteligência no Brasil que se chama Agência Brasileira de Inteligência a Agência Brasileira de Inteligência desenvolveu um programa de criptografia que é um dos melhores do mundo e não está sendo usado pelo governo brasileiro o programa da Agência Brasileira de Inteligência olha eu não sei nada da agência eu já fui ligado a essa agenda não tenho nada com isso eu estou falando em termos técnicos o programa da BIM é um dos melhores do mundo em termos de criptografia e a BIM sequer sequer tem sido solicitada para auxiliar o governo brasileiro a presidência da república nas suas comunicações instalar o programa de criptografia para que não seja possível a NSA entrar nas comunicações da presidência da república do alto escalão da república e nas entidades e pessoas que o governo entender necessário e existe também a criptografia privada que pode ser contratada e olha a incoerência do Brasil o chanceler brasileiro que é do Itamaraty que pertence ao sistema brasileiro de inteligência cujo órgão centralizador é a BIM foi convidado ontem esteve nos Estados Unidos para tratar do assunto de inteligência e sequer consultou ou convidou a BIM que é a agência central e técnica que contém dois mil funcionários que estão ociosos e sequer consultou para assessoria que seria o via adequada então tem que parar o Brasil de certos preconceitos e entrar no trilho do que do que não sou dona verdade mas que eu acredito que deveria ser então primeira coisa a linha tênua o Estado democrático está ali para a defesa dos direitos da privacidade do cidadão mas existem exceções exceções nos crimes e existe o outro lado que é a espionagem como tratar a espionagem de uma maneira que ela não envirede pelo caminho da anormalidade como aconteceu agora recentemente então é anormal é anormal a espionagem abusiva é é anormal é ignorar a necessidade tecnológica é anormal é anormal não fazer a anti-espionagem é anormal é isso que o Brasil não está fazendo desenvolver sua tecnologia que tem condições olha onde nós estamos é a maior feira do mundo em capacidade quero até cumprimentar o Francesco o Brasil tem todas as condições técnicas mas não investe nisso por preconceito por má vontade porque olha o setor como se fosse ligado a algo do Estado que seria contra o Estado não é contra o Estado gente tem que se valer do todo esse dinheiro público que é gasto e usá-lo agora questões de violações da espionagem os Estados Unidos a NSA não tem controle isso já está mais do que provado pelos fatos agora a nossa agência brasileira de inteligência tem o seu controle tem o controle da presidência da república tem o controle da controladoria geral da união tem o controle do tribunal de contas da união e tem uma comissão no senado que cuida de controle das ações da agência brasileira de inteligência só que ela não está sendo usada e como é que fica então eu quero concluir minha fala é falar primeiro a liberdade da internet tem que ser defendida e o marco civil regulamentatório tem que ser prestigiado é necessário um marco que dê um sinalizador à sociedade as informações tem que ser acobertadas pelo sigilo esse sigilo tem que ser protegido e havendo exceções e necessárias tem que ser justificado e as empresas que aqui estão tem que fornecer às autoridades competentes dentro obviamente da legalidade as informações então o marco regulatório tem que ser defendido liberdade tem que ser defendido mas por outro lado não se pode negar a espionagem como um fato da realidade e que o Brasil para se defender não basta ficar para lá no blá 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 tem que chegar e desenvolver tecnologicamente para que faça contra-espionagem e não só desenvolver o que não tem mas utilizar o que tem e que tem e que faz muito bem é isso a mensagem estou à disposição eu como Estado eu represento a alegreidade eu quero dizer que muita coisa em deferir em termos de violação de privacidade em nome do direito do cidadão mas teve momentos que não foi possível e fui obrigada a deferir e só isso que acabou aparecendo na imprensa infelizmente até porque é sigiloso não pode abrir olha esse aqui foi investigado só que não houve prova e eu indeferi não pode mostrar porque aí o judiciário o Estado brasileiro está violando o sigilo e a proteção do direito daquela pessoa que lamentavelmente acabou sendo investigada e acabou no final mostrando que era uma pessoa inocente é isso aí obrigado estou à disposição muito obrigado ao desembargador de Santos queria abrir para perguntas da plateia ou alguém que estiver nos assistindo também se quiser usar o twitter com a hashtag cpbr7 não sei se tem alguém da organização que pode nos ajudar com a circulação do microfone tem alguém embaixo da campus oi aqui está ali você tem o microfone aí ou você quer o nosso tem aí está pedir para quem for fazer a pergunta só se identificar rapidamente e enfim a gente responde aqui é boa tarde eu sou Nailson é e eu é o senhor falou agora da agência de inteligência quando saiu o escândalo todo o escândalo envolvendo as comunicações da presidente e que saiu as notícias não eles usaram um servidor que eles pagavam tantos dólares nos Estados Unidos diziam peraí o gabinete o gabinete da presidente da república está usando exchange fodeu né pra que que tem a BIM sabe eu acho que os caras estão na traça os caras não devem ter papel higiênico sabe os caras não deviam ter nada lá porque peraí tem agência tem o pessoal o pessoal eu nem conheço nenhum agente da BIM eles estão fazendo direito mas cara os caras a pergunta é na verdade eu quero complementar um pouco o debate aí vai a minha pergunta como é que a gente população pode cobrar dos gestores que eles façam o trabalho deles porque o judiciário faz a polícia faz todo mundo faz as empresas fazem como é que a gente pode cobrar do governo que tem uma visão muito mais política e retrógrada do sigilo da informação como é que a gente cobra porque eles estão no poder eles estão no poder eles devem eles têm responsabilidades mas cobrar isso é muito difícil como cobrar isso deles como que eles cobram porque lá nos Estados Unidos cobram do Opama se eles não fizerem isso eu poderia responder eu não sei se a gente faz um bloco será não sei você quer já responder ah não ah não pode falar claro olha você tocou num ponto que é muito interessante primeiro o anonimato do agente da BIM é ótimo é assim que tem que ser agora é bom que você saiba que o governo não destinou olha eu sou a partidária em primeira coisa eu tenho que falar isso mas o fato real não houve destinação de verba para a BIM apesar da copa e da copa das confederações e só houve destinação porque a BIM foi de chapéu na mão ao ministério da 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 presidência da república e conseguiu apesar de muito custo 22 milhões de reais em dois anos o que não dá para nada em termos de inteligência eu só estou falando algo porque a inteligência no Brasil está sendo descanteada porque não sei é mal vista talvez é um certo preconceito e o preconceito não vem só do governo é bom que eu fale outra coisa os embaixadores também no Brasil a BIM ela tem oito postos no exterior que não estão sendo usados porque os embaixadores elas normalmente teriam que ficar nas embaixadas tem resistência com medo que eles estão sendo investigados pela BIM quando a BIM o que desejaria é fazer a contra-espionagem porque a NSA espionou a embaixada do Brasil nos Estados Unidos então a ideia seria vamos fazer um trabalho para ver se vocês estão sendo espionados agora se não se confia nas instituições que o próprio Brasil instituiu por lei com todos os regramentos e controles que estão na lei certo e só um adendo enfim você de certa forma já estava questionando lembrando que aqui na mesa a gente tem um deputado federal um juiz federal um delegado da polícia federal então o questionamento está feito de certa forma também para uma parcela de autoridades só dar uma dica o ano passado também entrou em vigor um instrumento que é fantástico para controle do estado brasileiro chamada lei de acesso à informação o ALAI então qualquer dúvida sobre o funcionamento do estado brasileiro pode ser submetido à lei do acesso à informação e aí o cidadão tem uma ferramenta que ela é espetacular para ter esse tipo de dado o governo é obrigado a responder com base no princípio constitucional da transparência pública ou seja nós temos muito poder na mão o cidadão tem muito poder na mão para cobrar informação do estado brasileiro só para aproveitar o gancho desculpa já que ele citou a lei de acesso à informação vocês sabem que a regra é acesso livre à informação pública com exceção de assuntos reservados secretos ultra secretos quem classifica o que é secreto ultra secreto e reservado são vários órgãos do Brasil e a agência brasileira de inteligência foi excluída você citou o caso da exchange produto da Microsoft ou seja cadê o desenvolvimento brasileiro em soluções em software livre na discussão sobre segurança software livre é marco zero nós não podemos confiar em software que não é auditável enquanto que o software livre qualquer um pode baixar analisar e ver qual o problema que ele tem inclusive é ótimo as pessoas explorarem vulnerabilidade quanto mais vulnerabilidade explorada mais seguro é o código mais forte é a criptografia sobre a lei da transparência eu queria citar um caso por exemplo houve o pedido de asilo do Snowden ele foi negado um colega nosso ele entrou com um pedido pela lei de transparência para saber por qual razão o governo brasileiro negou o asilo ao Snowden e a razão é esse daqui é um sigilo do governo então em que medida esses mecanismos eles empoderam a população é estou avisando que a gente não tem mais assim tanto tempo queria fazer então juntar um bloco de questões se mais alguém mais quem da pateia quer falar ali depois enfim depois tem outra pessoa lá e daí quem mais quiser a gente já aproveita e junta mais de uma pergunta por favor Oi boa tarde meu nome é Leonardo pergunta vai para o deputado o senhor falou que o Brasil tem que investir mais em infraestrutura tecnologias nacionais tudo mais como é que faz isso com a corrupção agora o governo investiu acho que 800 milhões de dólares em um porto em Cuba perdoou uma dívida de 700 e tantos milhões de dólares dos países africanos e uma e um caso que eu conheço particularmente uma empresa nacional de aviação hoje falida tinha um simulador de voo considerada top de linha na América Latina é o governo ajudou essa empresa a manter essa tecnologia nacional como é que como é que seria feito isso vamos juntar em bloco mais alguma pergunta para depois a gente otimizar as respostas tem uma aqui na primeira fileira por favor se mais alguém quem quiser fazer alguma pergunta depois dele é só levantar a mão boa tarde a todos meu nome é Alex Casanas eu sou professor universitário em Brasília desde 99 e venho acompanhando toda essa discussão a respeito do marco civil regulatório a minha pergunta é a seguinte este documento não criará uma barreira burocrática e tecnológica e inviabilizará as tecnologias tudo isso é muito importante para a soberania do Brasil como que é feito na China na Alemanha ou no Japão a questão da privacidade e da segurança será que o Brasil em termos econômicos e de patentes é mais importante que esses três países não estamos tentando criar um documento que será inviável e impraticável tecnologicamente mais alguém não quer começar deputado bom essa essa pergunta sobre o Brasil a questão tecnológica e você fez algumas considerações de natureza política do meu ponto de vista o Brasil está alcançando cada dia mais um patamar importante de combate à corrupção acabou de ser aprovada uma lei que pune a empresa corruptora isso é um avanço na minha opinião as instituições brasileiras o Ministério Público o Poder Judiciário mesmo o controle interno da administração através da CGU trabalham bem e há um combate muito importante da corrupção no Brasil as operações da Polícia Federal a qualificação da Polícia Federal eu acho que se tem alguma sensação no Brasil é pelo combate não pela falta de combate quando você combate você apresenta um resultado mas fica aquela sensação houve corrupção ora haverá sempre mas o que é importante é você ter instrumentos de combate à corrupção que eu acho que o Brasil desenvolve nós temos essa lei de acesso à informação qualquer cidadão pode obter o acesso à informação de um contrato do valor do contrato quanto foi gasto enfim nós temos no Brasil na minha opinião uma sociedade madura que vem combatendo a corrupção com muita intensidade acho que do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico nós enquanto uma sociedade em desenvolvimento precisamos ter uma inversão muito maior em educação ciência tecnologia inovação e pesquisa talvez uma esperança na minha opinião seja a aprovação da destinação dos recursos da exploração do petróleo no pré-sal para essa finalidade isso é nós nunca teremos uma sociedade avançada do ponto de vista do conhecimento da produção de tecnologia etc se nós se nós não investimos muito recursos para essa finalidade eu sou um dos que defende que o governo use software não proprietário nós tivemos esse debate quando o Brasil votou para para que os que os pacotes fossem livres na internet para que a receita federal tivesse softwares não proprietários para que os investimentos do governo federal fossem software livre tem uma lei que permite isso mas o Brasil precisa avançar muito mais as compras públicas nós estamos defendendo no marco civil da internet não das compras públicas eu ia avançar em outro tema mas no marco civil da internet nós estamos defendendo os softwares não proprietários em todo o sistema público de que o cidadão se relacione portanto eu acho que as coisas aqui colocadas pelo eu concordo pelo doutor Fausto de Sanches que você tem que ter uma capacidade no Brasil de proteção do país através da contra-espionagem e se tem algum preconceito em relação a BIM nós temos que vencer é fundamental que o Brasil possa desenvolver mecanismo de contra-espionagem e ao mesmo tempo eu concordo com os investimentos tecnológicos que nós temos que fazer nós temos que ter redes mais seguras o Brasil tem que ter na minha opinião uma rede de banda larga sua muito mais segura capaz de garantir com que o tráfego seja mais seguro e que nós possamos em alguns casos ter a possibilidade de tecnologias que como você defendeu você possa proteger mais esses dados como o Gustavo falou agora nós precisamos ter um salto como sociedade de desenvolvimento eu recentemente assim termino nós temos dois feitos importantes nesse final de ano o primeiro foi a compra de caças ao estabelecer a necessidade de transferência de tecnologia isso vai criar um ambiente tecnológico importante para dar um salto no domínio dessas tecnologias e o segundo tema foi o leilão de libras que vai permitir uma exploração do pré-sal com grande capacidade de conteúdo tecnológico nacional isso é o Brasil tem que vencer esse atraso tecnológico que ele tem e ao mesmo tempo dominar tecnologias para se colocar num plano mais altivo em relação aos países que detêm tecnologia e que facilmente digamos assim nos espionam como é o caso dos Estados Unidos então aí tem um desafio político de fazer digamos tratativas políticas como está sendo feita com os Estados Unidos que eu acho que as denúncias do Snowden acabaram propiciando um debate político internacional mas do outro lado você tem que dominar a tecnologia para poder se proteger também e desenvolver tecnologia nacional na minha opinião não proprietária que capacite o Brasil a se defender também dessa espionagem que é feita pelos Estados Unidos como o Gustavo aqui defendeu o tempo está acabando mas se alguém quiser fazer alguma rapidíssima consideração algum dos palestrantes peço só que seja conciso por favor só para concluir queria me colocar ao lado dos demais colegas aqui de mesa que a gente tem que investir em tecnologia para se proteger em criptografia inclusive tem que desenvolver tecnologia nacional de comunicação de infraestrutura de soluções mas sabemos que isso demora um tempo e nesta fase de transição encontrar meios que sejam de aplicação no curto e médio prazo para a proteção e investir também nas instituições brasileiras que elas servem ao Estado e servem à sociedade então são várias medidas várias providências que nós temos que tomar estamos atrasados e é um investimento que é caro que ele demora um tempo para maturar mas que ele é essencial fundamental obrigado Sobral quer dar uma última palavra eu queria só agradecer a oportunidade e dizer que internamente eu já falei na minha palestra os caminhos que eu acho que deveriam ser e externamente só reforçar que eu acho que o Brasil devia ter uma ação menos crítica obviamente tem que ser crítica mas que tem que ser vamos sentar na mesa vamos discutir concretamente e às vezes tem discussões eu em casos concretos de cooperação internacional discordei muitas vezes dos Estados Unidos com argumentos e com argumentos muito muito foi aceito então o Brasil vai ser respeitado desde que ele sente à mesa e com boa vontade de conversar Obrigado Sérgio Lúcio rapidamente agradecer o convite a participar da mesa acho que sim é o caminho desenvolvimento do software no Brasil mas com muito cuidado porque não adianta a gente falar do backdoor chinês ou do backdoor americano e o governo brasileiro fazer o backdoor brasileiro então é software livre aberto para qualquer um poder auditar e não apenas ser usado apenas pelo governo mas para toda a sociedade brasileira porque inclusive é dinheiro brasileiro que está sendo investido é isso Queria agradecer muito então a Sobral delegado da Polícia Federal Desantes desembargador e juiz federal Paulo Teixeira deputado e curador aqui da campus e o Gus também ativista e membro da Actantes Org enfim aqui que participaram da mesa segurança da rede que foi segurança na rede que foi mediada por mim jornalista da Carta Capital Lindo Boquini muito obrigado a todos que assistiram aqui presencialmente e a audiência que nos vende pelas transmissões pelo youtube.com barra campus party tá bom muito obrigado e boa feira grande grande Obrigado.